Começou o quinto bloco, deixa eu dar uma dica pra vocês. Olha só, toda segunda-feira rola na Vinho e Ponto, tá? Olha aqui, ó, telefone pra vocês curtirem o nosso Instagram e depois o Davi vai colocar o nosso telefone de contato. Toda segunda-feira você pode degustar um bom vinho e curtir um violino. Tudo a ver, né? Parabéns, meu amigo Gugu Oliveira e toda a equipe do Vinho e Ponto Campos que pode proporcionar qualidade, tá bombando em plena segunda-feira. E olha o que vai pintar por aí, olha o que vem na tela pra vocês. Solta! Começa aí no próximo dia 25, o primeiro curso de introdução ao mundo dos vinhos com o super remamado Aldo Macedo, sommelier, consultor do grupo Fasano, professor de harmonização do Senac Rio, entre tantos outros títulos nacional e internacional. Corre desde agora, ó. Ligue para a nossa vinho.campos dos Oitacazes e agende este curso incrível com este papa da gastronomia. Aldo Macedo, coloca na internet aí, pesquisa esse camarada aí, vocês vão ver o gabarito desse cara, beleza? Mas agora eu trago pra vocês... Cozinhando com você! Cozinhando com você de hoje é especial, né? Vocês nem imaginam os meus textos. Pois é. O cara é um amigo muito antigo e eu... A gente conversando, trocando ideia, batendo papo, acho que foi no meu aniversário. Ele falou assim, pô, Fábio, eu mesmo quando arranho na cozinha, aí me chamou, vai vir à casa dele. Não tive tempo ainda, mas hoje eu vim e falei assim, não vou sozinho, vou para gravar. Porque eu vou conversar agora com o Marcelo Skeff, tá? Que ele é técnico de automação, que dá automação, mas hoje ele é meu cozinheiro. Cara, Marcelão, chegamos lá, meu amigo. Lá, Fábio, tudo bem? Você é bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Vamos tentar cozinhar. A gente falou lá, que eu falei assim, você vai cozinhar para mim na TV. Vamos sim, vamos tentar. Eu já sei, eu já sei que tem plantinha aqui na casa dele, que a gente está aqui antes dele fazer toda a preparação aí. Exatamente. A gente falou assim, pô, Marcelo, vamos para lá para o canal. Deixa eu relaxar um pouquinho, tô nervoso. Primeira vez, né, cara? Cozinhar para mim, para a Fernanda, para a casa, é uma coisa. Vamos cozinhar na TV, outra história, né, cara? Que nada, é tranquilo, é cozinhar para o pessoal de casa. Marcelão, você vai fazer o que hoje, gente? Vou fazer um salmão com molho maracujá e arroz negro. O arroz negro, calma aqui, fica aqui do meu lado aqui, só para mostrar para o pessoal. É, olha só, o arroz negro é um arroz meio difícil de ser feito, porque ele não é o arroz... É um arroz tradicional, né? Não é tradicional, não é o arroz de risoto. Não. Ele tem um ponto diferenciado. Como saber o ponto certo dele, para não ficar aquela coisa papada? É, o que acontece, na receita a gente pede para ir colocando água aos poucos, exatamente para quando chegar no ponto... Água pura? Não, é um caldo com caldo de legumes. Você compra pronto ou você faz? Não, a gente compra pronto e já deixa pronta. E a gente vai adicionando caldo aos poucos para o arroz ficar no ponto que você quer. Entendi. Eu estou vendo mais um monte de coisa aqui, o que ele explica que é essa maçã verde? Então, a maçã verde, ela entra no final, que eu vou cortar em cubos depois, né? E vou pingar um pouco de limão para ela não escurecer. E no final, quando o arroz estiver finalizando, a gente acrescenta a maçã e dá uma cozinhada mais um pouco. Que espetáculo! O que mais que leva nesse arroz? Arroz negro, aí vai levar manteiga, queijo ralado... Manteiga assusta pouquinha a quantidade, Marcelo? São duas colheres e meia de manteiga. Manteiga com sal, sem sal? Manteiga com sal. Uma cebola picada. 300 gramas de arroz negro, que dá uma porção boa para duas pessoas. Meia xícara de parmesão ralado. Vai ser parmesão fresco. Isso, parmesão fresco raladinha agora. E meia taça de vinho branco seco. Vinho branco seco. Gente, o vinho dá um sabor muito especial a qualquer tipo de prato, né? Exatamente. Marcelão, e salmão? Salmão é um negócio meio complicado, porque as pessoas quando vão comprar o salmão, não sabem ao certo se o salmão é de boa qualidade, é de ruim, porque tem que saber ao certo como que é a peça, porque às vezes você vai comprar um negócio assim, ah, o salmão é fresco. E às vezes a gente pode estar tendo, está acontecendo um engano aí. É, peixe a gente vai muito pela textura, né? Quando a gente compra peixe, o peixe tem que estar rígido. Quando você vai comprar um peixe, a primeira coisa que a gente testa... Se apalpa. Sim, a gente aperta com o dedo. Ele não pode afundar muito. Você olha as guerras quando é peixe. Quando o salmão, que já vem cortado, você não sabe se ele é fresco ou não. Porque tem o lance da coloração também. Não, exatamente. Quanto mais o salmão tiver com a cor mais alaranjada, mais fresco ele é. E a textura também, você vê que esse salmão... Está bem firmezinho. Está bem firme. E o cheiro, né? O cheiro é o pessoal pensado na hora, né, cara? Exatamente. Peixe não tem como fugir. Não tem como fugir. E tem todo o esquema para peixe também. O que é? Aqui é o molho de maracujá. São seis colheres de sopa de maracujá. Você usou a fruta? Isso, a fruta. Pé de polpa, eu usei a fruta in natura. Duas colheres de manteiga. Duas colheres de mel. Nossa! Açúcar mascavo. Nossa! Eu gosto de usar açúcar mascavo, que dá um saborzinho mais especial. Com certeza. Creme de leite. São duas colheres de creme de leite. E uma colher e meia de cebola picada. Você vai selar o primeiro na frigideira com azeite. Com azeite, isso. Então, a gente vai acelerar. Agora a gente vai ver a primeira parte é o salmão, né? A primeira parte é o salmão, depois a gente vai fazer o molho por último. Você estava falando comigo em off, mas me explica para o pessoal de casa. Por que você não fez o arroz primeiro? Porque se eu fizer o arroz primeiro, depois a gente vai te comer uma pedra, né, cara? Eu tinha passado isso para você, gente. Falando, vou começar pelo salmão, depois você não vai quebrar seus dentes. Então, vou primeiro fazer o peixe, tá? Quanto tempo de fritura ele leva, Marcelo? O salmão, não. Depende do como você quer. Se você tiver mal passado, né, a gente vai virgirando. Você vai comer com... A gente vai fritar primeiro. Para que a gente come com... Com risoto, não, desculpe. Com arroz negro, você acha que é melhor que mal passado, bem passado, firmezinho? Como é que é? Não, eu gosto mais de... De ao ponto, para um pouquinho, né... Para mal passado. Para bem passado. Para bem passado, para não desfiar tanto. Exatamente. Tem hora de sentir o sabor, de sentir cada um. Acelera aí em casa agora, que vamos primeiro ver o salmão, tá? Vai lá. Parou. Rapidinho. Só para eu mostrar um pouquinho a vocês a textura certinho, Marcelo. Impressionante. Fininho, cara. Seladinho. Olha que incrível. Estou vendo aqui. Fazer besteira aqui. Claro que não. Não, claro que não. Você não tem noção da cozinha dos antes que eu sou, tá? Olha lá. O negócio é comer, né? É, rapaz, nem miojo eu sei fazer, tá? Cheio de perfeito. Perfeito. Você vê a firmeza da peça. Incrível. Você não usa óleo, né, cara? Não, muito pouco, padre. Muito pouco. Eu percebi que você... Eu percebi que o azeite você botou, ficou quase tudo aqui, cara. Geralmente as coisas que eu faço até aqui em casa, é sem óleo, sem azeite, sem nada. Muito bom. Muito bom. Você agordou no próprio quimento. É, é o grelho mesmo, cara. É uma frigideira boa. Ah, com certeza. Você falou tudo, a frigideira é boa. Pra ligar que esse troço que não presta, é uma coisa horrorosa. Vamos ao molho agora? Porque é o mais interessante, que é o bolo de maracujá. Gente, é difícil. Geralmente as pessoas comem o salmangunga, aquele tradicional, um molho de alcaparra. É. Que eu particularmente acho enjoativo pra caramba, tá? Eu, tá, gente? Eu também sou obrigado a concordar com o molho de alcaparra. Não é, cara? Não é muito fofo de alcaparra, não. E é mais fácil também, né? É mais fácil. Joga na manteiga, joga com o negócio e acabou. O bicho é sal puro mesmo. A pessoa que vai perder, vai morrer. Vai morrer. O molho de maracujá é mais consumido nas cidades do sul, São Paulo. Eu já percebi isso, tá? Aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, é mais um molho de alcaparra. Coisa interessante, né? Você gosta de região, né? É, tradição, né? É costume. É muito engraçado, cara. É muito costume, realmente. É muito costume de cada varia, de cada cidade, de cada região. Poucos lugares aqui no campus eu vi os alunos servindo um molho de maracujá. Mas, vamos embora. O molho de maracujá tem esse gabarito aqui com azul ganasgado, com mel. Pô, vamos lá. Tem ordem, Marcelo. Geralmente, o creme de leite, porra, fica no talhar, não é não? É, creme de leite é o penúltimo e o mel é o último. A gente vai começar fazendo uma cebola caramelizada, depois vai adicionar o maracujá, né? Aí a gente vai misturar. Quando tiver uma textura boa, a gente vai adicionar depois o creme de leite e, por último, o mel. A textura, ela é mais cremosa ou ela é mais densa? Não, ela vai ficar tipo uma pasta, não muito dura e daí não usa o molho. Vai ficar uma pastazinha. Porque com a paparra, ela é que ele é uma ameaguada. É, sim. Não é? Aquilo vai ficar uma coisa mais pastosa. É, porque até o próprio creme de leite é que vai fazer, né? Essa textura. Como se fosse um espessante, né? Exatamente. Muito bom. Então, vamos embora, galera. Vamos acelerar de novo? O Marcelo Skerf manda no rio comigo. Vamos lá. O Marcelo Skerf manda no rio comigo. O Marcelo Skerf manda no rio comigo. Parou aí a mágica, por favor, da aceleração? Deixa eu mostrar uma coisa pra você. Gente, você é muito safado. Eu pensei que você tivesse feito, botado, até posto uns vergonhas, botado Fernanda pra descascar tudo. Aqui o truque na minha mão. A medicina tá avançada, né, Fábio? Gente, a medicina avançada e a preguiça também. Toma vergonha. Toma vergonha, gente, que já é pronto, tá? Meu Deus, só colocar na água, tá? Aqui, faz o mesmo enfeite com todas as coisas. O mesmo enfeite. Vamos embora. Eu gosto de fazer sacanagem com a sementa. Aqui, o caldo de levão não tá aqui, certo? A gente vai adicionando ele aos poucos. Esse caldo é que vai dar liga pra fazer o arroz negro, correto? Exatamente. A gente vai adicionando. O que você vai pôr? A Mariela tá pré-aquecida com uma coisa, não sei. Não, ainda não. A gente vai dourar a cebola. Primeiro, a avedente é a cebola com a manteiga, correto? É a manteiga, isso. A gente vai botar a manteiga, vai adicionar a cebola, vai dourar um pouquinho, né? Depois joga o arroz negro com esse refogado. Vai dar uma refogada, a gente vai ficar aí um minuto mexendo. E vai jogando. Depois bota uma concha. Agora me diz, é no olhódromo? É no molho. Não, não, a gente vai colocar uma concha, aí vai dar mais uma mexida. Você acha que tem quanto de caldo aqui, Marcelo? Tem um litro. Um litro, é. Você usou quantas mágicas daquela? Duas mágicas daquela. Então, vergonha. Ainda fala. Você agora é Mr. M, descobrindo a minha segreda. Descubri, pô. A B, você ia ter o trabalho de fazer esse negócio? Pois é, ia devorar demais. Pô, pelo amor de Deus. Aí o pessoal de casa vai vir no ponto que o arroz vai dar, correto? Exatamente. Então, vamos acelerar, porque daqui a pouco nós temos que colocar o vinho. Você vai flambar, Marcelo? Não. Flambar, eu poderia ter flambado usando conhaque. Certo. No molho de maracujá. Eu sou leigo, tá? No molho de maracujá eu poderia ter flambado, mas eu preferi escolher a opção de dar um flambar. E a maçã é o grande final. Exatamente. Então, vamos embora. Acelera aí, galera, mais uma vez. No caso, é a maçã do bolo. Ha, 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 ha. E a maçã do bolo. E a maçã do bolo. Parou, desacelerou, porque agora tudo está prontinho. Vocês não têm noção, já demora que foi o negócio, mas vai valer a pena, tá, Mazelão? Acho que sim, né? Então, vamos ver. Muito legal, cara. Quero agradecer a sua disponibilidade, tá, da Fernanda, de todos vocês aqui da sua família, por ter recebido toda a nossa equipe com muito carinho, tá? A gente fica muito feliz de estar aqui mostrando, pra você que é curioso na culinária, mas que, pelo que sua filha falou, rapaz, que você faz exalado o corredor no flamboyante, pelo bicho. Então, isso é maneiro demais, cara. Sabe o que ficou bom aí? Aquela medicina avançada daquele caldo lá. Mas aquela cara de pau não queima não, bicho. Pelo amor de Deus. A tecnologia. Pelo amor de Deus, a possibilidade da situação, né? Aqui, vamos com o que interessa? Bora. Vamos embora. Rapaz, você colocou um vinho rosê pra nos acompanhar, né? Por que você escolheu rosê? A gente sabe que, geralmente, o peixe é o vinho branco, mas você colocou rosê por quê? Fábio, isso é uma tradição que tem, é peixe ou qualquer peixe é vinho branco. Frutos do mar específico, né? É, vinho branco. Mas salmão também, né? Como outros peixes, também pede vinho rosê. Inclusive, tem até alguns tipos de vinhos tintos que pode ser usado até com peixe. É, doutor Emanuel Oliveira já falou comigo isso. Exatamente. Aí você escolhe uma uva, né? Mas menos ácida. Um merlot, um merlot. Merlot, merlot. Aqui, tá bonito isso aqui, hein? Nossa senhora, a maçã, bicho. Tá parecendo um bacon quem olha, cara. Demais, demais, demais. Vamos ver se ficou bom, né? Se ficou bom, tem certeza. Ó, eu convidei a sua filha pra fazer um hambúrguer de beterraba comigo. Ah, é? Ela já fez aqui alguma vez? Fiquei meio curto, depois que estuviantei, no cara da vida. Filho de peixe, peixinho, vai ter que, se ficar ruim, não falta nem, tá? Não tem essa não. Vamos lá, musiquinha gostosa, pessoal de casa? Vai. Vamos lá. Marcelo Esqueve, mandando ver com o meu. Alô. Volta. Vou a edição. Marcelão, carimbo aqui na tela, vai. Aí. Botou esse carimbo aqui, ó. Não posso falar a palavra, Marcelo. Eu esqueço, eu esqueço que o programa passou em horários diversos, está na internet e todas as crianças podem ver isso, mas desconto da gente. Marcelão, incrível o meu veredito. O arroz, fantástico, uma textura incrível, tá? Onde a manteiga tem seu lugar muito especial. A maçã verde, de uma crocância estupenda. E o molho de maracujá com açúcar mascaro mel é algo que os donos de restaurante que estão nos assistindo aqui agora, contratam a Marcelo Esqueve, gente. Pelo amor de Deus, a consultoria é muito boa que vocês vão ter, gente. Ó, barato, não é, hum, vou colar a boca cheia. Barato, não é chefe, formado, nada, é curioso, mas a curiosidade dá certo. Muito bom. Amigo, agradeço demais a você, tá? Você e a sua família por ter nos recebido mais uma vez aqui em sua residência, tá? E voltarei mais. Com certeza. Sua filha me prometeu, vai te cumprir. Que bom que você gostou, né, Fábio? Amei, amei, cara. Obrigado por ter disponibilizado. Eu sei que seu dia é atribulado, eu sei que sua agenda é corrida, sei que o Fernando trabalha também o dia inteiro. Enfim, vocês pararam uma noite pra nos atender com a maior gentileza do mundo, tá? Só agradeço a vocês. Obrigado, obrigado a você por ter vindo, né? Obrigado, Patrícia, também, por ter vindo. Que bom que você tenha gostado e a gente espera mais vezes, né? Eu espero mais vezes, você vai ter que fazer sem atar fundo um monte de vezes, senão você não será um homem morto. Já que você falou que eu sou curioso, eu vou mostrar todas as curiosidades. Pois é, vou pegar aquele remo que você faz, vou dar uma remada na sua cabeça, tá bom? Regão, obrigado por tudo. Obrigado a você, Fábio. Deus abençoe sempre você. Você também. Você e sua família, tá? Obrigado, querido. Obrigadão. Davi, decola agora, vamos lá pro meu estúdio no Boulevard Shopping, tá? Ficou aqui o Cozinhando com você dessa semana. Opa, e o programa dessa semana encerra. E a gente encerra em altíssimo estilo, né? Marcelo, mandou muito, hein, meu amigão? Adorei demais aí. Os nego, tem que ter tarimbo de fazer, porque não é uma coisa fácil não, tá? Dar um ponto e não ficar quebra-queixo. O cara mandou muito aí. Vocês curtiram? Se perderam algum programa meu, no problem. Segunda-feira, meu editor, Davi Rangel, bota ele na íntegra pra vocês, no meu canal do YouTube. Coloca aqui, Davizão. Isso, youtube.com barra programa Fabiabude. E se você entra no site do Terceira Via TV, tem os horários do meu programa, porque é exibido em tempo real. Você pode ver na Smart TV, tablet ou smartphone. Somos altamente conectados e sempre tentamos fazer pra você o melhor em nosso conteúdo. Espero que vocês tenham curtido o programa da semana. Prometo que na semana que vem eu vou trazer um programa especial pra vocês, tá? Beijo grande. Fui, fique com Deus. Boas energias e até semana que vem. Boas energias e até semana que vem.